Olá, tudo bom? Sou o Zé do Pandeiro, sou do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Agora nós estamos fazendo a parte número 2 da oficina, que teve uma abordagem sobre o samba canção. Agora a gente vai aprender a fazer os ataques e as viradas. A virada é da seguinte forma. Eu estou fazendo a condução no dedão frente punho. Eu vou fazer 6 dedões, em seguida que eu vou tentar ter 3. Eu vou contar ter 3 sempre no tempo forte, que é no dedão. Dedão frente punho, dedão, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a virada, é a virada quando a gente propulsiona a música para frente, a gente faz a propulsão dela para frente. Então eu estou aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dessa virada aqui que a gente vai fazer, a gente vai fazer o ataque. O ataque são dois que a gente vai colocar para tentar fazer o ritmo completo. É frente punho, palma, dedão. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um ataque, olha. Eu dou um tapa, um slap, um tapa aqui. O tapa eu pego o couro e faço aquela batida no couro. Então é frente, dedão, fechou? Então eu vou fazer da seguinte forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ataque. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ataque. Aqui eu vou cair com mais uma condução, vou fazer o ataque de novo e virada. Então consecutivamente a gente vai fazer ataque, virada, ataque, uma condução. Ataque, virada, ataque, apenas uma condução. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataque, uma condução e ataque de novo. Ataque, uma condução e ataque de novo. E a virada. Ataque, uma condução e ataque de novo. E cair na virada. Todo o ritmo vai ficar assim, ó. Perfeito? Então tá. Qualquer informação você pode encontrar no blog clubedopandeiro.blogspot.com Eu sou o Zé do Pandeiro, do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Muito obrigado e até o vídeo número 3. O Zé do Pandeiro de Porto Alegre.